Salallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in L'Imam al-Bukhari lhe citou o hadith mustahih no livro da maneira que o Profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, ele rezava Hadith khabab ibn al-Arat, o companheiro do Profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam foi perguntado a ele, o mensageiro de Allah recitava-o ao Corão nas orações do Zohr, do meio-dia e do Asr, na tarde, eles perguntaram para o Khabbab se o profeta Muhammad, o Sallallahu alaihi wa sallam, recitava-o ao Corão no Zohr e no Asr. Porque no Fajr, no Maghrib e no Isha, o profeta Muhammad, o Sallallahu alaihi wa sallam, recitava-o em voz alta. No Zohr e no Asr, ele recitava-o em voz baixa. E aqui, os companheiros do Khabbab, que são os Tabe'in, depois da morte do profeta Muhammad, perguntaram para o Khabbab se o profeta Muhammad recitava-o ao Corão também no Zohr e no Asr. E o Khabbab, ele disse sim, o profeta Muhammad recitava, só que recitava como nós falamos em voz baixa. Disseram a ele como sabiam disso. Se vocês não ouviam o profeta Muhammad recitar, como recita no Fajr, no Maghrib e no Isha, como é que vocês ficaram sabendo que ele recitava no Zohr e no Asr? Ele disse a vocês ou vocês viram ele? O Khabbab, ele disse, ele, por ver a barba do profeta Muhammad, o Sallallahu alaihi wa sallam, balançar. O imãm al-Bukhari citou esse hadith aqui para nos mostrar uma questão importante. que a pessoa que reza atrás do imãm, ele pode olhar para o imãm. O Khabbab, ele está dizendo que nós vimos o profeta Muhammad recitar, porque nós vimos a barba dele balançar. Por quê? Isso ele estava recitando. E aqui a recitação era em voz baixa, mas ele usava a língua e os lábios. Então não pode, a pessoa que fala, eu recito, mas no meu coração, eu não abro a boca e nem mexo a minha língua, mas a minha recitação é interna, é no coração. Isso não é recitação. A recitação, ela tem que ser feita de uma forma correta, ou em voz alta, ou em voz baixa. Então aqui Khabbab, ele dizia que nós víamos a barba do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, balançar. Isso significa que ele recitava no Asr e a recitação dele era baixa. Aqui o imãm al-Bukhari, ele citou esse hadith para mostrar para nós onde que a pessoa deve colocar os seus olhos na oração. As pessoas são ou um imãm na oração, ou uma pessoa que está atrás do imãm, ou a pessoa está rezando sozinha. O imãm e a pessoa que estiver rezando sozinho, essas pessoas, elas olham para o lugar onde está o sujude. Isso é o mais correto para que a pessoa se concentre a mais. Então, enquanto você está na oração, a sua visão deve estar onde? No lugar do seu sujude. Ou se você estiver, ma'amum, atrás do imãm, estiver próximo, você pode olhar para o imãm ou para o local do sujude. Então, se você olhar para o imãm, não há problema, porque é o mais também correto se a pessoa estiver próxima para saber onde que o imãm está. Se ele está no Rukhul, se ele está no sujude, depois que ele falar o takbir, para ele alcançar o imãm naquilo que deve ser alcançado, como o profeta Muhammad SAW nos ensinou. Então, essas questões são importantes para que a pessoa saiba se concentrar dentro da oração através da sua visão. Fechar os olhos, isso não é aconselhável. Então, tem que abrir os olhos. Onde que a pessoa deve olhar? Olha no lugar do seu sujude. Isso é o mais correto. Os maliqui, eles disseram, podem olhar para frente. Ou, se você estiver próximo do imãm, pode olhar para o imãm também. Esperamos que Allah SWT nos oriente naquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Salallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alameen.